As evidências da minha inocência serão tão fortes. A cada dia que passa, eu aconselho a vocês a lerem as pernas para me defender como o Reinaldo Azevedo está fazendo. Ele todo dia fala, eu li, todo dia ele fala, eu li o processo, eu li o processo. Então, vocês têm que ler. A única coisa que eu peço é para vocês dizerem que eu estou inocente. Não, eu quero que vocês leiam o processo. E se acharem uma vírgula de culpa, por favor, me telefone. É só isso. Então, quando eu acho que eu vou ser cada vez mais inocentado, que eu acho que no final vai prevalecer o consenso nesse país, sabe, como é que eles podem tentar evitar que um veinho de 72 com energia de 30 e terão de 20 seja candidato? É possível. É tanta coisa boa junta que eles têm que deixar, porra. Ainda mais, um cara que tem um otimismo sozinho que todos não têm juntos. Eu sou otimista, acredito. E, para mim, tem uma coisa famosa que é o seguinte. O povo pobre tem que voltar para a economia. Ele tem que voltar para o emprego, ele tem que voltar para o crédito, ele tem que voltar para o investimento no Estado. Como é possível fazer? É. Somente quem não quer isso é aqueles que querem que o Estado trabalhe só para pagar para eles, que é o sistema financeiro. E vamos ser franco. Está na hora do sistema financeiro começar a aprender a ganhar dinheiro investido na produção. São Paulo. São Paulo.